Olá, estou aqui com os meus convidados de hoje E eu gosto muito desses momentos antes da entrada do programa Porque a gente troca muita energia E o comentário nosso era o seguinte Adianta adquirir conhecimento Se entupir de coisas novas e guardar para si? O que adianta? O que importa? É você conhecer novos assuntos Saber o que eles podem fazer de bom para você Se aprofundar mais ou não, dependendo do seu interesse E depois partilhar E a proposta do programa Sintonia Nesses últimos três anos É sempre trazer um assunto Ou que já seja de domínio popular Todo mundo conhece, pratica Ou trazer assuntos que você nunca ouviu falar O caso de hoje Talvez atenda esse resíduo Quantas pessoas Não tem noção O que pode ser a técnica De Grigori Grabovoi Números de Grabovoi Pilotagem O que será isso? Será que é um bem? Será que é numerologia? Aquilo que é de ver dos nós? Não É uma coisa que eu tenho aqui A Lumena e o Tiago Brizio E vão falar sobre isso E olha que lindo Mãe e filha Fala o seu olá aqui para o nosso interno Volta e volta para mim Aqui nessa câmera Boa tarde para todos Tiago Tudo bom pessoal? Boa tarde Então Eu trouxe os dois hoje Porque parece que eles Tinha uma sinergia muito grande Eles são os representantes No Brasil Dos números de Grabovoi E tem um dado aqui Que eu achei bacana Bessa Eles administram O maior grupo de Facebook É isso? Isso Do mundo? Do mundo Com o maior número de seguidores Isso Olha só Isso já é muito bom Porque então Mais e mais gente Está tendo acesso a esse conhecimento Para encurtar a história Lumena Falando para a câmera O que seria Número de Grabovoi? É uma tecnologia É uma tecnologia Não é uma ciência? É uma tecnologia É ciência É ciência Baseada em física quântica Ah, tá Grigori Grabovoi Ele é um cientista Então ele criou essa tecnologia Baseada em física quântica E ele resolveu Apresentar para as pessoas Eu não quis guardar para ele Ou para algumas pessoas Entendi Ele criou essa tecnologia Para ajudar a salvação do planeta Entendi Mas ele partiu de onde? Ele é um cientista Eu estou vendo aqui, né? Ele é um mestre Não gosta de ser chamado de ocultista Não, não, não Ele é cientista mesmo É um estudioso da mente Do universo da física quântica E como um assunto está ligado a outro Ele é especialista em todos, né? E ele tem Ele nasceu no Cazaquistão Tiago Nasceu na Sérvia Aham E logo pequeno Mudou para a Rússia Ah, tá Entendi E ele é clarividente Em médio? Ele é 100% paranormal Ah, ele é Entendi E um fato importante Eu gosto de falar Que ele é um dos únicos Ser humanos vivos Que consegue consertar Uma aeronave no espaço Tanto que ele faz um trabalho Gigantesco Diretamente com a NASA Ah, é? Todos os foguetes Que são lançados Grabovoi está lá É mesmo? Então eu até li aqui Que ele tem as obras dele Todas já registradas No escritório de direitos autorais Dos Estados Unidos Isso Fica na Casa Branca Todas as obras dele Se você tem uma ideia Grabovoi trabalhou Já com a Casa Branca ONU UNESCO Secretário de Segurança Da Rússia E com a NASA Mais de 300 livros publicados Dele? Dele Puxa vida Essa informação eu não tinha Porque quando a gente vai Trazer aqui uma entrevista A gente procura conhecer Um pouco mais do assunto Fazer uma pesquisa, né? E quando eu comentei com você Que ele era um ocultista rússico Aí você falou Não, não é nada disso, né? Assim como eu imagino Que deva ter muita gente Vestindo esta camisa E direcionando Mais ou menos Diferentes da realidade É, muita gente Pegou, assim Algumas coisas Que encontrou por aí Na internet Criaram uma nova metodologia Porque na verdade Não tem nada a ver Com o que ele ensinou Entendeu? E qual é a fonte De vocês dois Já que vocês são representantes Do Grabovoi? Vem direto de lá Direto da Rússia A gente trabalha Direto com o Grabovoi Vocês são oficiais Representantes No Brasil Do Grabovoi Do Grabovoi Tá, nós estamos falando Desse Grabovoi Sim, mas o que é isso? O que acontece com esses números? O que ele gera na gente? Conta pra mim O Grabovoi é legal Porque é física quântica Tá Então os números dele São tudo matéria Vibrações Por quê? Grabovoi com 20 anos de idade Se formou em física quântica Tá E ele viu Que ele tinha o poder De ver as frequências As vibrações Só que ele não parou por aí Por quê? Ele tem 5 doutorados Inclusive em medicina Entendi Ele é um gênio na verdade Ele tem as suas dimensões Tem o seu trabalho E tem o método de Grabovoi É mais um sistema De todo o trabalho dele E esse método Que ele começou a divulgar Foi a partir de que ano? Foi século passado já? Ou foi só nesse século? Grabovoi tem 54 anos Tá E há quantos anos Ele trabalha com essa energia? Ele começou com números em 95 Tá Quando ele começou a fazer esse trabalho Eu vou pedir uma gentileza Aqui pro Paulo Pra mim desligar o nosso Ar-condicionado, por favor Muito bom Ele começou E foi por experiência Ele descobriu que Uma série de números Poderiam mudar Assim As sequências numéricas São É uma composição vibracional Tá Grabovoi, como ele é paranormal Ele consegue enxergar as ondas As vibrações Ele tá que olhando e ele tá vendo? Ele enxerga tudo E ele conseguiu A partir dessa paranormalidade dele Criar essas sequências numéricas Ele criou essas sequências Como se fosse uma música Tá O músico Ele aprende as notas musicais Certo? E ela gera Uma frequência Uma energia Não é? Aí se você mexe Eu sou uma pessoa Eu vou lá e Tira uma nota musical Da ali O que que acontece? Não muda a música? Você muda um tempo da música Não muda? Sim E as sequências dele são iguais Ele tem lá Uma sequência Que ele criou Porque ele sabe Por que que ele fez daquele jeito Só ele é que sabe E por que fez? Aquelas frequências Elas vão Elas criam Uma harmonia Em tudo O que você mentaliza Ou coloca ela Então por exemplo Se você tá com problema De dor de cabeça A dor de cabeça Ela É porque a sua O seu corpo Ele tá em desalinho Ele tá em desarmonia Então a vibração tá Tá oscilante Quando você usa A sequência numérica Naquele local da cabeça Para a dor de cabeça O código A sequência numérica Harmoniza Estabiliza E para a dor de cabeça Uau Entendeu? Gente, se prestar atenção Um adendo Eu Não conhecia Nunca tive que falar disso Aí o meu querido Numerólogo Marco Pucci Me passa Há uns dois anos atrás Sobre Gravovoi Eu olhei Não tenho tempo Não vou ver Não me interessei Passa um tempo Alguém me fala de novo Passa outro tempo Alguém me fala Eu falei Eu acho que tá na hora De eu perceber o que é isso Faz um ano Que eu pratico Os números de Gravovoi Para qualquer necessidade E eu sou o exemplo vivo De que funciona 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 Porque é uma vibração E funciona Mesmo a pessoa acreditando A pessoa não acreditando Mesmo que ela não acredite Vai fazer sentido? Vai fazer Faz Funciona Você pega um número Uma sequência numérica E dá para uma pessoa Que não sabe nem o que é E só fala assim Por exemplo A pessoa fala assim para você Ah, eu tô precisando Arrumar um trabalho Mas eu não tô conseguindo Você dá uma sequência numérica Para trabalho Para essa pessoa Ela vai arrumar trabalho Sim, mas não é assim imediato Tem que repetir vários dias? Não, não precisa Depende de cada caso É uma questão de alinhamento Entendeu? Então se a pessoa Tiver muito desalinhada Pode demorar um pouco mais Se a pessoa já tiver um pouquinho alinhada Ela vai conseguir mais rápido Entendi Depende da vibração daquela pessoa E não tem um número de vezes necessário Não, não, não A pessoa vai fazer Porque é muito pessoal Grabovoi Ele fala que a gente não tem Que mandar na vida de ninguém Então eu não posso falar assim para você Você vai fazer desse jeito Nesse dia, nessa hora Porque você tem que colocar isso A metodologia Na sua realidade Entendi No seu dia a dia Você tem que criar uma rotina Então a rotina é sua Não é minha Então eu não posso falar para você Você vai fazer dez vezes Você vai fazer de acordo com o tempo Que você tem A disponibilidade A sua disponibilidade Entendeu? E é assim que funciona O Tiago Você já se testou com os números De Grabovoi? Você usa sempre? Muito Dá um exemplo O que você já conseguiu Com os números de Grabovoi? Eu tinha quadrado no rim Doía muito Você não operou? Não, não operei Você não operou? E eu chorava De rolar no chão Você está brincando? Era só eu marcar alguma coisa Que ia acontecer o quê? Pera no rim E doía, doía, doía O que ela fez? Eu bloqueei o código Na verdade A minha mãe fez uma outra estratégia Ela colocou o código no papelzinho E falou Toma que é um remédio Eu fiz uma capsulazinha Como assim? Ah, eu peguei um papelzinho Escrevi o número E enrolei Fiz uma Que nem uma capsulazinha Sabe as As pílulas de Frei Galvão? Eu copiei ele Você pôs dentro? Copiei Escrevi o código O número Num papelzinho Fiz um rolinho E falei para ele Toma que é remédio Ele tomou Você está brincando? Há três anos já Há três anos jamais ele teve E passou Em menos de vinte minutos Ele estava sem dor Gente, estou chocada Eu tinha muito Eu tenho um exemplo Quando eu comecei a praticar Porque agora eu tenho no carro Um monte de sequência Porque eu não tenho apostila no carro Mas eu tenho lá sequência No meu banheiro tem uns post Post-it Então Eu estava no banho E eu já decorei alguns E eu comecei assim Sete, quatro, um Cinco, dois, zero O sete, quatro, um É para É para Solução imediata E o cinco, quatro, um É sete, quatro, um Cinco, dois, zero É para Dinheiro inesperado Sabe o que aconteceu? Cheguei no escritório Fui entrar no banco Era dia de pagamento Tinha um dinheiro inesperado Nossa Eu não esperava realmente De direitos autorais Das minhas músicas Aí Uma outra pessoa Que tinha que me pagar Alguma coisa Que ia pagar no fim do mês Tinha depositado naquele momento Então foram duas situações A partir de então Porque assim É Que nem São Tomé É para saber É Muita gente faz Esses testes Eu não fiz como teste Mas eu não achei Que iria acontecer de imediato E eu fiquei muito feliz E hoje Eu pratico sempre Todos os dias Eu falo Algum número E a pergunta que eu vou te fazer Tiago Por exemplo Se hoje de manhã Eu resolvi Que eu vou pedir Para alugar o apartamento Da minha mãe Certo Por exemplo Eu vou pegar uma série Não sei nem se tem Tem para aluguel Tem Ah então eu vou descobrir Eu tenho que fazer Só por esse motivo Ou no fim da tarde Surge uma coisa E eu quero fazer outra Pode Pode fazer Pode Eu sempre falo Para não misturar O tema Certo Você está com problema de saúde E você quer alugar um imóvel Você não vai fazer os dois juntos Certo Então você faz O dialogar o imóvel de manhã E o da saúde Daqui uns 40 minutos Ah Não precisa ser tão extensa Só à tarde Só não faz naquele mesmo momento Ah entendi Entendeu Entendi Porque daí Quando você atrai essa energia quântica Eu acho que dá uma confundida É porque é alinhamento Na verdade Quando você faz muita coisa junto Demora mais tempo Para se alinhar Entendi Não que não vá resolver Só que uma coisa Que às vezes você resolve Em 6 horas Vai demorar 12 horas Porque você pediu duas coisas E tem uma numeração Que é bom a gente partilhar aqui Que é de proteção Por exemplo Eu saio para a rua Vou às vezes fazer palestra longe Eu falo 8, 8, 8, 8 Que é a proteção Proteção divina Divina Eu falo sempre É muito bom Tem alguma específica Que vocês poderiam partilhar Com o nosso internauta Que seja curtinha Alguma coisa assim Tem bastante curtinha Qual que você gosta? De o que? De proteção? De dinheiro? Por exemplo A mudança financeira é sempre bom 318-798 Ah, então repete Olhando lá 318-798 A gente fala espaço Mas você pensa como se fosse Uma vírgula Uma respiração 318-798 Porque faz diferença Se você falar 318-798 É aquela história Que eu te falei Da composição Se você muda o tempo Você mudou a vibração da sequência Então todos os espaços Tem que ser respeitados E as numerações também Entendeu? Então, porque assim Para esclarecer para o nosso internauta Quem quiser conhecer os números de Grabovoi Faz parte do seu grupo no Face Exatamente Que está com o número de Grabovoi Números de Grabovoi Números de Grabovoi E pode ler na Wikipédia Pode... É O que você sugerir? A nossa sugestão é procurar Sempre o grupo Por enquanto Por quê? Por que o nosso grupo É o maior do mundo? Por quê? Porque não existe material De Grabovoi em português Nenhum Tá E o pessoal vai procurar Na internet E como tem muita bagunça por aí Eles vão procurar Eles acabam no grupo da gente Que o nosso grupo é oficial E é quase É praticamente 100% seguro Eu não coloco nada Que não seja de Grabovoi Dentro do grupo Então as pessoas vão lá Porque elas buscam segurança Lá na Europa Lá pra fora Tem muita gente Trabalhando com Grabovoi Tem muitos escritórios Muitos professores Então as pessoas na Europa Eles entram nas livrarias Tem os livros de Grabovoi Então eles não precisam de grupo Aqui no Brasil a gente não tem Aqui não tem um livro em livraria? Não Não tem nada Tem nada em português Nada em português? Não E você tem um livro Você quer pegar aquela apostila ali? É Isso é a nossa apostila Oficial do nosso curso Que vocês dão um curso Nós damos um curso Mensal Nosso curso é Temos dois cursos É o curso básico Pra quem quer só se aprofundar Conhecer o método Aprender a praticar Aprender a utilizar No seu dia a dia Na sua vida Entendeu? Porque a metodologia O bacana da metodologia É você usar no seu dia a dia Sim Na sua vida Quando você estiver legal As pessoas vão ver E vão falar Nossa, o que aconteceu com você? Por que você mudou tanto? Que mudança louca foi essa? E aí você apresenta pra ela A metodologia Certo Então a ideia de Grabovoi É você começar a partir de você Sim Então você vai fazer o curso básico Que vai te dar essa base De você conseguir trabalhar Dentro da sua vida A metodologia E depois a gente faz O curso avançado Que já é um curso Pra quem quer se aprofundar Na metodologia E em outras coisas Que Grabovoi oferece Ah, porque tem mais ali Muito mais Muita coisa Grabovoi tem Assim uma infinidade De trabalhos Ele é um ser especial Ele é Muito Muito E como é que vocês dois Chegaram nisso? Ah, fui eu, né? Como assim? Olha, olha a segurança da mamãe Procurando o código Procurando o nome de um livro Pra parar de fumar Que eu tinha lido há muito tempo E eu esqueci o nome Fui procurar o nome do livro Aí minha filha Vai na internet Digita lá Parar de fumar Vai aparecer um monte de nome Você acha? E eu fiz isso E eu achei Escrito assim um número Uma sequência numérica Escrito Grigori Grabovoi Aí eu fui pesquisar Pra saber o que é É isso, cara É Achei Não interessei muito na hora Mas, né? Fiquei com aquilo na cabeça Fui procurar de novo Peguei a sequência Usei Funcionou Em três dias eu parei de fumar Sério? Sério Você sabe a sequência? Já esqueceu Não, não decoro Ah, tá Não precisa decorar, né? Como não precisa decorar Se você for decorar Quarenta mil códigos Então, gente São quarenta mil códigos numéricos Que ele reuniu Com uma determinada energia Você tem que procurar Usar E pronto Deixa pra lá Usou e pronto Deixa pra lá Então eu usei ele Funcionou Tá E aí, o que eu fiz? Fui procurar outros Porque você se interessa pelo assunto Aí foi quando eu comecei a pesquisar 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 E acabei influenciando a família Porque as pessoas Porque as pessoas começam a ver Voluntário Voluntário Vai comigo A gente acaba vendo o resultado, né? Não, mas quando você se curou da pedra Já Mais do que isso Não tem mais revivência Pra ele Exatamente É que a gente já teve tantos resultados Porque não dá pra falar aqui É muita coisa Entendi E a gente vê tanto o resultado das pessoas aí fora Vocês não imaginam Vocês nem imaginam as histórias Que a gente ouve Tem alguma história legal? Tem muitas, né? Não precisa falar nome Nem mostrar fotografia Olha, tem pessoas que se curam de doenças Terminais Terminais Tem pessoas que estavam assim Sem nada Eu conheci um rapaz Que ele chegou no Rio de Janeiro Ele foi enganado Levaram ele pro Rio de Janeiro Com uma proposta de trabalho Quando ele chegou lá não era Ele veio da Bahia Ele chegou com uma mão na frente e outra atrás Ele ficou na rua Não tinha nem onde morar E aí ele Através de uma amiga Ele me conheceu E eu passei uns códigos pra ele Uns números lá E ele começou a dizer Ele tá bem, tá fazendo faculdade Mudou a vida dele A gente ouve muito essas histórias, né? De pessoas que se curam De pessoas que conseguem trabalho Que mudam a vida totalmente Porque é uma mudança A metodologia Ela não dá uma mudancinha Ela dá uma enorme virada na sua vida Ai, gente Tô empolgada Por quê? Porque você não fica só trabalhando uma coisa Quando você tem um resultado Aquele resultado Ele te traz Muita coisa É como mexer no dominó Que tá em pézinho, né? Caiu, caiu Vai pra frente Muda tudo A minha vida mudou Totalmente Há quantos anos você tá Eu comecei... Menos de oito anos Na verdade Menos de oito anos Mas isso é o seu modo de vida Hoje você vive isso financeiramente? Hoje é Hoje eu posso dizer que é E como? De que maneira? Com os números? Com os cursos Eu trabalho com isso Porque eu tive que parar Com as outras coisas Porque eu sou artista plástica Eu tinha um ateliê de pintura Eu dava aula de desenho e pintura Eu tinha um ateliê Porque eu comecei a trabalhar com isso E eu virei a gente A Bovoi me conheceu A gente já conhece Já conversei com ele Já esteve falando Não, não fui lá Mas conversei com ele por Skype Ai, que interessante Eu, o Tiago O Tiago também já conversou com ele por Skype Ele fala inglês? Ele não Ele fala tudo em russo E o que você fez? Ah, tem tradutores Tem tradutores, né? A gente trabalha com tradutores Então ele já sabe que tem uma brasileira Já sabe Por isso que ele me licenciou Porque eu tenho esse grupo enorme Acabou chegando lá Entendi Entendeu? Acabou chegando lá o grupo na Rússia E aí ela acabou procurando Me procurando Me ofereceu a sua licença Para eu trabalhar com ele E eu comecei a trabalhar E hoje eu sou a gente E aí o que aconteceu? Eu tive que largar um monte de coisa Mudou a minha vida E aí você tem que entender E aceitar a mudança A gente tem que aceitar as mudanças Na vida da gente Eu aceitei essa mudança Ele também Eu tenho uma loja de brinquedo Mas eu praticamente Dedico bastante tempo Para a Grabovoi Então avisa os nossos internautas Quem quiser conhecer mais Não especificamente desse curso Mas quando vocês dão um curso Sobre esse assunto Qual é o contato? Por favor Vou pedir para entrar no nosso Mandar um e-mail para a gente É lumenacursogg Arroba gmail.com GG de Grigori Grabovoi Aí a pessoa manda um e-mail Perguntando quando tem próximos cursos A gente tem todo mês O módulo 1 O módulo 2 A cada 3 meses Porque ele é mais extenso O módulo 1 consiste em um dia Ou um fim de semana? Um dia Um dia Normalmente é sempre de domingo Tá E a pessoa ali nesse curso Vai aprender exatamente Como elaborar uma sequência Ou já pega? Não Ninguém elabora sequência Só Grabovoi Ela vai aprender o que? Tudo o que ela precisa Para entrar no método Para mudar a vida dela Tá? Ela vai se alinhar Vai aprender tudo no curso Pilotagem O que é isso? Tirar crenças limitantes Pilotagem é uma ferramenta Do Grabovoi Para a gente conseguir as coisas Mais rápido É mais uma ferramenta Fora os números Ai Jesus É uma aplicação Da metodologia dele É uma forma de você aplicar As sequências numéricas Que ela dá uma Acelerada no processo Então é uma coisa que Às vezes só pensando Só mentalizando Você leva uma semana Uma pilotagem Às vezes um dia para o outro Você resolve Você faz hoje A pilotagem amanhã Você resolveu Ah tá Entendeu? Entendi E você ia dar o número de telefone Ou não precisa? Não, não precisa Manda um e-mail É melhor Manda um e-mail LumenaCursoGG ArrobaGmail.com Tem o nosso site também Você quer perguntar o site? É www.numerosgrabovoi.com.br E no grupo é Números de Grabovoi No grupo do Facebook Eu ia comentar uma coisa Eu às vezes quero aprender Uma nova sequência Então eu entro lá na internet E vou buscar Eu tenho a impressão Que algumas pessoas São muito cansativas Sem querer estar criticando Ou julgando Porque eu sou mais prática A pessoa não tem tempo Toda vez que vai procurar um número Meus queridos Hoje nós vamos falar de tal coisa Vocês também põem no Google Numeração vai ser seguida? Ou vocês vão... Só no site? Não Só no site No site tem algumas coisas Mas às vezes você vai digitar algum número Vai remeter para o nosso site Mas eu não faço esse trabalho que você viu aí Que as pessoas se falam Ah, tem que fazer assim Tem que repetir Eu não faço Porque não é o propósito de Grabovoi também A propósito de Grabovoi também A proposta dele é cada um criar sua própria metodologia Sua própria dinâmica Você vai fazer do jeito que você achar mais legal Entendeu? Ele dá vários exemplos A gente dá vários exemplos Te dou assim N maneiras de usar Você pode usar na água Então você está com um problema de saúde Você pega uma garrafa de água Você escreve a sequência numérica Daquele problema de saúde que você precisa Na garrafa de água Você toma água E ajuda A cura Entendeu? Uau! Nossa senhora! Você pode escrever no seu travesseiro Na sua roupa No seu braço Para toda hora você olhar Então o problema maior do método Da metodologia É a falta de material para estudo Porque nós não temos material em português Então no grupo a gente tem alguns e-books Que você até já adquiriu E antes a gente... A apostila também A apostila a gente tem Que a gente trabalha Porque não existe livros ainda Eu tenho até Eu e o Thiago A gente tem até autorização Para publicar um livro Mas não é uma coisa tão simples Como as pessoas pensam Entendeu? Primeiramente porque são 300 livros Então a gente não sabe nem qual A gente vai escolher O Thiago E se alguém resolve Existe alguma numeração Que possa fazer mal? Nenhuma Isso é sem... Só age no positivo Só age no positivo Só Se você tentar usar Para uma coisa que não está no positivo Ela se torna nula E outra coisa Depende do grau de fé De cada pessoa que vai utilizar? Não precisa Eu sempre falo O pessoal pergunta Eu A pessoa fala assim Eu tenho um problema Eu só dou um número Eu não falo nem o que é E eu espero a pessoa Vim falar comigo Porque ela vai me falar Ela fala O que é aquele número Que você me passou? Aí eu falo O número de grabovóia E eu faço isso com todo mundo Ah, perdi meu cachorro Lê esse número aqui Meu gato fugiu Esse número Eu preciso de vendas Na minha empresa Use esse número Eu estou com dor de cabeça Use esse número Mas eu não falo o que é Então não depende de fé E não é uma religião Não depende de fé Porque não é religião Eu espero a pessoa ter um resultado Quando ela tem um resultado Ela vem atrás de mim Eu falo Tiago, o que é aquele número? Que funcionaram? E aí a gente apresenta Então não depende de fé Você pode ter a sua fé Sua religião Sua doutrina O que você quiser Você pode trabalhar paralelamente Você não precisa Ah, eu vou virar discípulo de grabovóia Não existe isso Entendeu? Não é seguidora Não aceita Eu me considero uma seguidora de grabovóia Porque eu sigo a metodologia Sim, sim Entendeu? Eu trabalho a metodologia Na hora que eu acordo Até a hora que eu vou dormir Às vezes eu até sonho com os números Ó, eu vou ligar pra vocês Vamos falar depois Porque eu vou pedir uma numeração Porque eu quero que esse CD aqui Se espalhe Fácil, né? Que tem música boa Muito fácil Bossa Nova, Samba, Baião, Choro Só o que é de melhor da música brasileira E que a gente tá precisando mesmo Divulgar um pouco da boa música Então eu vou dar de presente pra vocês Ai, que bacana Obrigada E foi o meu primeiro CD Por isso que eu dou Foi a minha primeira criança, né? E depois nós vamos conversar sobre isso, tá? Tá bom Ó, pode imaginar que já se passaram 30 minutos E nós temos que nos despedir Que dó Não é que tem que voltar Todo mundo que vem aqui tem que voltar Tenta coisa pra falar ainda, né? Pois é Se eu perguntar pra vocês Se estão na sua missão É redundância, né? Que é lógico Se você se sente na sua missão Ah, sim Com certeza Também, com certeza Acho que esse é o caminho, né? Eu acho sim Tenho certeza disso Outro dia eu falando com uma pessoa Falou assim Ah, eu sinto um vazio Eu não sei qual é a minha missão Você é Você já se perguntou Olhando no espelho Qual é a sua missão? Você acha que você veio aqui Acordar, dormir, comer, brigar, namorar Ter filho, não ter filho E ir embora? Ou você veio aqui pra algo maior? A minha missão é essa Trazer essas pessoas Que adquiriram conhecimento E se empenham em algo bom E que ao divulgar pra mais e mais gente A gente vai tornar esse mundo melhor Não é mesmo? Exatamente Você quer deixar uma mensagem curtinha Pro nosso internauta? Bem curtinha Pessoal, entra no grupo Curte a página Vai mudar a sua vida E você, Lumina? Pessoal, procura os cursos oficiais O meu curso oficial Vocês podem mandar o e-mail Porque é importante divulgar o método Mas divulgar o método original O método verdadeiro O correto Porque tem muita gente por aí misturando técnica E aí não funciona Como não vai funcionar Acaba atrapalhando quem está trabalhando do jeito certo Isso Tá bom? Bom, vocês podem imaginar Agora que vai terminar o programa Como que eu vou alugar os dois, né? Muito prazer de vocês terem vindo aqui Prazer foi nosso Obrigada Obrigada E o caminho aqui está sempre aberto Se tiver uma novidade Já que tem mais coisas de Grava ao Boa Ai, tem muita coisa assim A gente vai trabalhar mais algum tema Tá bom? Vai ser um prazer ter vocês, viu? Gente Como sempre O Sintonia, assim Ele me preenche Ele me faz sentir bem E com essa técnica Que nós estamos divulgando aqui hoje Com certeza Na semana que vem Eu vou perguntar se alguém fez E vou receber e-mail dizendo Funcionou Números de Grabovoi No Sintonia E uma boa semana a todos Até mais Tchau 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 Tchau